uma alegria imensa estar aqui esses encontros essas conversas e também os nossos ensaios eles estão sendo assim uma super segurança nessa fase que a gente está passando que a gente está vivendo então é um é um trabalho que nos segura e nos dá muita muita força para estar aqui então é um a gente está sentindo que a gente está trabalhando o tempo todo então é uma alegria a gente sempre poder abrir o processo a gente não sei agora quem que já de vocês que já esteve aqui mas enfim esse é um processo de montagem eu estou eu estou trabalhando com o Tescom que está comemorando 25 anos de carreira e eles eles escolheram para essa para essa para essa comemoração escolheram o Bodas de Sangue do Lorca e talvez tenham cometido uma insanidade de escolher a mim para para comandar esse esse processo rapidamente antes da gente começar a conversar com o o Irold então nós pretendemos fazer Bodas de Sangue em dois formatos nos dois formatos a ideia é que a gente traga essa tragédia que se passou na Espanha nos anos 1930 o Lorca morreu em 36 a nossa ideia é trabalhar com esses signos riquíssimos que o Lorca construiu para a peça dele a gente trazer para cá para hoje para essa para essa sociedade hoje essa essa sociedade machista misógina homofóbica então a nossa ideia é é é que a peça se passe agora então para isso acontecer e primeiro no formato é trabalharmos nesse formato digital que é que é isso que a gente está aqui agora é nós estamos reescrevendo a peça então nós estamos adaptando a peça para como se fosse um o programa um programa do ID é é discovery que são aqueles programas que a gente vê que que relatam crimes fazem reconstituições e tudo então na primeira fase antes dessa montagem é presencial a gente vai vai trabalhar essa esse formato a ideia é que a gente não empobreça a peça do Lorca pelo contrário que a gente que a gente torne a peça como algo que poderia estar acontecendo agora então por isso a gente também está fazendo conversamos com a com a doutora Herley a professora Herley Machado alguns de vocês algumas de vocês estavam aqui eu vejo pelas caras então a gente teve esses tivemos esses encontros justamente para decupar a peça e também parte desse estudo agora foi trazer o meu amigo meu grande amigo colega o Marcelo Ayrold nós somos amigos há bastante tempo então é uma é uma alegria trazer o Ayrold aqui e porque ele não está aqui porque ele é meu amigo mas porque eu a primeira vez que eu vi o Marcelo Ayrold foi em cena e foi justamente fazendo a Bodas de Sangue na montagem do Ilo Krugli então era uma montagem muito bonita muito potente e então hoje nós trouxemos o Tchelo para poder falar sobre essa montagem e também a gente fazer mais ou menos fazer uma leitura de uma de uma cena do Leonardo para ele ler e também para ele dar indicações para os nossos atores lerem também tá bom então Tchelo o computador é teu que delícia que delícia que bom encontrar as pessoas que estão comemorando 25 anos de existência de um grupo de teatro isso é o mais importante de tudo porque é tão difícil sustentar um grupo por pouco tempo durante 25 anos é uma história que merece ser aplaudida de pé parabéns ao Tescom por tudo isso por toda essa trajetória por todos os rostos novos nessa trajetória que é o que vai alimentar o projeto e por trazer o Baskerville que é da cidade de vocês achei super legal e é um grande artista um cara que tem uma representação fundamental no teatro de São Paulo desse país para acompanhar a comemoração de vocês acho isso demais parabéns a todos vocês obrigado por estar aqui uma delícia você então vamos vamos falar sobre a montagem do sobre bodas de sangue direto vamos vamos falar eu tenho uma interessante eu fiz a primeira vez que eu montei bodas de sangue foi em 1989 no teatro escola Macunaíma eu fiz teatro escola Macunaíma não me informei lá mas foi um dos semestres de montagem e a gente montou bodas de sangue naquela época quem dirigiu essa montagem foi o Carlos Mastandré um professor incrível um amigo incrível que depois ficou meu amigo era meu professor e era muito linda a montagem porque era era muito linda reunir como todo mundo sabe quando a gente faz escola de teatro a gente faz a apresentação no final do semestre apresenta algumas vezes e aí acaba mas foi uma apresentação obviamente por conta da potência dramatúrgica do texto da poesia do Lorca da força da dramaturgia da história que é muito importante ela cativou não só a escola toda todos os alunos mas o público que assistia na época eu fazia o noivo eu fazia eu era o noivo e aí em 2004 nós montamos eu fiquei muitos anos trabalhando com o Ilo Krugli no Teatro Vento Forte que é uma para quem não conhece talvez os mais novos não conheçam é um grupo de teatro que nasceu no Rio de Janeiro em 1974 veio para São Paulo em seguida e teve uma carreira muito longa é um grupo que ainda existe mas ele obviamente está mais fragilizado por conta do falecimento do Ilo eu acho que há dois anos mais ou menos um ano dois anos eu tenho dificuldade com esses tempos o Ilo Krugli foi um gênio do teatro brasileiro ele é argentino viveu em muitos países da América Latina com seu teatro até chegar no Brasil fundar o Vento Forte com grandes artistas que a gente fala sempre do Ilo Krugli mas um grupo muito potente muito reunido muita gente talentosíssima e o Ilo Krugli era um especialista era um apaixonado por Lorca ele montou muitas coisas de Lorca e uma delas foi Bodas de Sangue em 2004 nós fizemos no teatro Vento Forte o Vento Forte em São Paulo é um quintal um quintal imenso ali nos jardins que tem três galpões e um coreto no meio então é um lugar extremamente especial porque tem a saída a porta é o teatro das mãos teatro dos olhos e teatro dos pés tem a saída do pôr do sol a saída da noite é lindo enfim é todo poético o Ilo era realmente um grande artista um grande poeta e nós fizemos num desses espaços o Bodas de Sangue quando nós começamos a ensaiar nós a Marilda Alface que é uma uma atriz genial ela era do Vento Forte na época ela prepara ela é uma bailarina maravilhosa ela começou a preparar o elenco o corpo do elenco para que todos nós fôssemos cavalos então nós tínhamos um trabalho de corpo muito específico com a movimentação do cavalo todos os movimentos as patas a gente trabalhou muito com ela ela era muito exigente para que a gente não ficasse obviamente patético e era muito interessante porque era um elenco imenso acho que nós éramos em 22 pessoas 21 ou 22 pessoas todos éramos cavalos então nós tínhamos as transições de cada cena em cada transição nós dançávamos como cavalos avançávamos na plateia movimentávamos todo o cenário que eram janelas penduradas em como se fossem cavaletes eram estruturas que sustentavam as janelas e nós rodávamos essas janelas e transformávamos o cenário numa outra casa por exemplo a casa da noiva a casa do Leonardo a casa da mãe a gente fazia essa movimentação correndo com maracatu com muitas coisas porque o vento forte sempre foi um teatro muito musical muito forte com isso então nós tínhamos maracatu samba o Kaique Boticay também recentemente faleceu era um dos compositores das belíssimas músicas do espetáculo na época nós ganhamos dois prêmios Shell cenário e música inclusive e se não me engano o Ilo foi indicado para direção também não lembro mas não ganhou estou falando um pouco da trajetória toda do espetáculo fizemos o espetáculo aqui em São Paulo eu fazia o Leonardo então tinha uma coisa muito interessante porque assim o que era muito legal o vento forte de 74 até agora faço as contas é um grupo muito antigo vocês também são um grupo que tem 25 anos mas em 2004 nós recebemos a visita de um pessoal da Holanda nos convidando para fazer parte de um festival mundial de teatro e música na Holanda em 2006 todo mundo sabe a dificuldade que se tem de manter um espetáculo durante uma temporada duas temporadas três temporadas durante dois anos com um elenco de 22 pessoas era muito difícil então o vento forte sempre viveu de um fomento aqui um ano sem fomento depois um proac alguma coisa assim alguma venda para o Sesc mas nunca deixou de trabalhar e o Ilo sempre deu muitas oficinas então nós nos estruturamos depois de dois anos e fomos a Europa fazer espetáculos na Holanda fizemos Holanda Itália e Bélgica eu falo dessa trajetória dessa viagem porque o que era mais curioso é que as pessoas que iam assistir ao espetáculo obviamente eram pessoas que já conheciam Lorca por conta da cultura teatral desses países especialmente na Holanda que era onde era o foco do festival e todos queriam ver um Lorca representado por brasileiros porque sabiam que na trilha sonora vamos dizer assim sabiam que o maracatu que o samba e que 22 atores cantavam em cena e eles queriam saber que história é essa o que é que eles fizeram com o Bodas de Sangue do Lorca como é que era isso e nós fizemos eu não esqueço disso nunca um ensaio aberto na Holanda numa igreja que fechou para ser teatro aqui a gente tem teatros que fecham para virar igreja cinemas que fecham para virar igreja e sem julgamento nenhum só estou dizendo que lá a gente fez numa igreja que tinha fechado para ser teatro e as pessoas levantaram para aplaudir e a gente é acostumado a receber aplausos de pé no Brasil ainda que as pessoas não gostem do espetáculo e essa é uma questão e lá nós descobrimos que não era muito simples das pessoas levantarem era um ensaio aberto e nós começamos a nossa trajetória a gente fez eu acho que nós fizemos 14 espetáculos acho que 12 na Holanda ou 10 na Holanda um na Bélgica um na Itália uma coisa assim e teve um dia eu acho que um ou dois dias acho que um dia que as pessoas não levantaram aplaudiram efusivamente mas não levantaram aí eu entendi que de fato fazia muita diferença quando eles levantavam porque não era só porque acabou a peça vamos levantar era um espetáculo legendado mas que tocava profundamente nessas pessoas como tocou aqui no Brasil profundamente nas pessoas não só pelo mérito do Ilo que era um grande artista que sabia muito bem lidar com a dramaturgia do Lorca todos os espetáculos que ele fez de Lorca eram belíssimos mas porque era uma peça é uma peça que vai fundo nos arquétipos da sociedade vai muito profundo e as pessoas se encantam com essa história trágica e ao mesmo tempo tão bonita desses dois homens dessas mulheres dessa mãe desse pai que não tem nome que tem um nome só social e que o único que tem nome é o Leonardo e as pessoas tem uma identificação profunda com esse espetáculo com essas dores de alguma forma ele pega sempre em lugares ele remexe as vísceras da plateia e vocês vão perceber isso mesmo eu acho que mesmo fazendo por internet é isso acho que tá bom depois a gente vai falando outras coisas durante Tchelo quanto tempo vocês ensaiaram? eu acho que nós ensaiamos talvez uns quatro meses não sei talvez uns quatro meses cinco não me lembro bem é que nós já éramos um grupo que estávamos em atividade como vocês então já víamos de outros processos juntos a gente tinha acabado de montar Vitor Hugo então a gente trabalhava muito junto e aí a gente entrou no Bodas de Sangue depois eu acho que uns quatro meses porque sempre tinha participação também de pessoas das oficinas que vinham para compor coro e tudo e então eu acho que uns quatro meses sim teve adaptação do texto vocês mexeram no texto? o Hilo o Hilo sempre tudo que ele montou ele sempre reescreveu um pouco ele botava textos dele não na estrutura do Lorca em geral então até porque é interessante mas a estrutura da a dramaturgia do Hilo se parece muito em vários textos com a dramaturgia do Lorca então eu acho que ele não sentiu tanta necessidade de mexer ali naquele naquela no texto do Lorca mas tinha algumas alterações sim e tinha um prólogo muito lindo um prólogo muito lindo que a gente fazia apresentando os cavalos como cavalos a gente apresentava vários textos um texto do Hilo que reunia muitas e muitas coisas e que tem uma uma passagem que era muito linda que a gente fez em alguns alguns lugares do vento forte eu acho que a gente fez nesse prólogo do 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 Bodas eu não sei se estava presente o tempo todo no prólogo do Bodas eu acho que sim me desculpe se eu tiver enganado não não estou enganado não porque é o seguinte uma vez o Hilo fazendo uma peça que não era o Bodas de Sangue mas uma peça ele fazendo para as crianças numa na rua se não me engano eu não vivi essa experiência eu sabia dessa experiência porque nós incorporamos isso na no prólogo do Bodas de Sangue tinha uma uma passagem do texto em que da peça em que tinham soldados que matavam os poetas o Hilo viveu na ditadura não só aqui no Brasil mas a do quando o Allende caiu por exemplo na semana que o Pinotier assume no Chile ele estava no Chile então ele passou por várias ditaduras da América Latina então era recorrente isso nas dramaturgias dele e aí nessa cena numa brincadeira na peça de criança os soldados matavam os poetas e aí falavam então vocês vão morrer agora e a gente reproduzia essa cena um pedacinho vários textos era um pedaço vocês vão morrer agora e atiram em vocês pá 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 aí uma criança isso falou essa criança falou e a gente trouxe para essa peça falou assim ah vocês não podem matar todos os poetas e aí os soldados o soldado o chefe falou por que nós não podemos matar claro que nós podemos matar os poetas e essa criança teria dito nesse dia vocês não podem matar os poetas que não nasceram e aí o Willow obviamente pegou essa fala e a gente fazia nesse prólogo essa cena por conta obviamente do fuzilamento do Lorca e aí nós anunciávamos a peça e aí cada um fazia sua movimentação de janela e começávamos o espetáculo muito bom muito bom muito bom será o que seria melhor agora eu acho que a gente faz um um trabalho de texto e no final a gente faz perguntas e tudo eu acho que é o melhor é o melhor a se fazer o que eu queria você ia falar alguma coisa? não o que eu queria fazer é ler logo a primeira cena do Leonardo com a mulher é com a mulher e a sogra e eu queria que você meio que você conduzisse a cena a gente já tem algumas indicações e tudo mas eu acho que o que é bacana justamente é que você coloque como você vê a cena como você vê os personagens e claro eu queria depois no final que você lesse tá bom quase como quase como uma recordação que demais que gostoso que você em cena fazendo isso mas também um trabalho a gente vai então compartilhar a tela enquanto a gente compartilha eu só vou falar um pouco da cena que a gente vai que a gente vai trabalhar é então a peça a peça começa com a mãe e o noivo como o Ciello falou o único personagem da peça que tem nome é o Leonardo os outros todos são quase que arquétipos mesmo a mãe o noivo a noiva a sogra então são todos assim bom então a a a primeira cena é esse noivo perguntando pra mãe dizendo pra mãe quando que ela vai pedir a mão da noiva pra ele em em casamento e aí nós já sabemos que há um há na história uma rixa familiar onde o pai e o irmão do do noivo foram mortos com em duelos de navalha foram foram assassinados então depois a gente tem uma próxima cena onde a mãe recebe a visita de uma vizinha que também já conta que a noiva já já foi noiva antes então isso na época é é uma coisa bem complicada é já tinha tido um noivo e além disso não só teve um noivo como noivo foi Leonardo é então por alguma razão esse noivado não deu em casamento e o Leonardo casa com uma prima dessa noiva então é aí nós temos essa cena onde a criança está chorando a gente não vai ler a canção de Ninar a princípio tá bom então pronto nessa cena chega o tá a a mulher do Leonardo e a sogra estão fazendo a criança dormir e então chega Leonardo vamos 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 ler Ronaldo Flávia e a Ana Paula tá o Ronaldo faz o Leonardo o menino já dormiu ontem não passou bem chorou de noite mas hoje está com uma dália e você foi a casa do ferreiro venho de lá parece incrível faz mais de dois meses que fico pondo ferraduras no cavalo e eles vivem caindo pelo jeito desgraçado arranca nas pedras não será porque você abusa não quase não saio com ele ontem as vizinhas me contaram que você esteve na divisa dos campos quem foi que disse as mulheres que colhem alcaparras eu estranhei é claro era você não o que é que eu ia fazer lá naquele deserto foi o que eu disse mas o cavalo estava se desfazendo um suor você foi ver? não não a minha mãe ela está com o menino? sim você quer uma limonada? com água bem fria você não veio comer fiquei com os medidores do trigo demorados como sempre e pagam um bom preço? é o justo eu estou precisando de um vestido e o menino de um gorro com laços eu vou lá ver o menino cuidado é que ele está dormindo mas quem anda correndo desse jeito no cavalo? está lá embaixo exausto de olhos esbugalhados como se tivesse chegado o fim do mundo eu? eu então desculpa é seu mesmo? ele esteve com os medidores do trigo para mim que arrepende a limonada está fria? está sabe que vão pedir a minha prima? quando? amanhã o casamento vai ser daqui a um mês e eu espero que venham convidar a gente não sei acho que a mãe dele não está muito satisfeita com o casamento e talvez tenha razão ela é danada eu não gosto que você pense mal de uma moça direita mas se ele desista porque sabe você esqueceu que ela foi noiva dele por três anos? mas eu larguei dela eu larguei dela vai chorar agora? deixa vamos ver o menino senhora? e é o noivo chegou na loja e comprou tudo que havia de melhor foi só? não foi com a mãe dele séria alta mas que luxo eles tem dinheiro e compraram umas meias rengadas ai que meias toda mulher sonha com as meias assim olha só uma andorinha aqui um barco aqui e aqui uma rosa menina ai uma rosa com os botões e o cabo ai e toda de seda vão se juntar dois bons capitais vim contar o que eles estão comprando não interessa deixa fora daqui Leonardo não é pra tanto com licença por que que precisa brigar com as pessoas? não pedi a sua opinião tudo bem e há com você? que daí está remoendo nessa cabeça? não me deixe assim sem saber de nada chega não eu quero que olhe pra mim e me diga o que é me deixe em paz aonde vai homem? quer calar a boca? eita o menino ok e a gente vai então essa cena a gente está em processo de de leitura levantamento de de intenções levantamento e então cello falar um pouquinho sobre a cena é muito é muito importante essa cena é maravilhosa porque ela já traz todo o universo que a família viveu nos últimos anos essa esse incômodo que nunca largou essa família eu digo este núcleo aqui é evidente que Leonardo está vindo ele vai com frequência visitar a noiva vai com frequência ver a noiva eu tenho a impressão sempre que o Leonardo é o próprio cavalo nesse sentido de que ele e o cavalo são um só praticamente porque brincando com essa imagem de que ele é brincando com essa imagem não brincando com a imagem do cavalo e ele serem um ele não é como se ele não raciocinasse não conseguisse de fato raciocinar diante dessa frustração que ele tem por não ter ficado com a noiva que logo adiante ele diz dois bois e um não sei o que é muito pouco ela fala quer dizer ele dá a entender eu sou pobre e você agora não deu certo a nossa relação você vai casar com um bom partido quer dizer ele não consegue se relacionar com esse aspecto social mais convencional vamos dizer assim e e talvez posso sugerir coisas para a gente brincar claro acho que isso aqui é legal a ideia é essa cadê deixa eu ver aqui quem que leu o Leonardo mesmo foi o Ronaldo eu Ronaldo Ronaldo achei o Ronaldo talvez talvez ele não talvez a força dele não esteja tanto na potência vocal talvez ele nem grite só para você experimentar talvez essa força dele porque assim o ambiente todo é preparado para ele chegar vou fazer uma limonada ele não pode ficar nervoso vou perguntar com muita calma eu não vou porque ela sabe por conta da estrutura dessa cena é provável que ele estoure sempre ou que ele seja sempre um cavalo literalmente com elas e tudo mais um grosso porque ele não se controla ele não consegue se controlar então talvez experimentar uma coisa mais sóbria menos gritada e que essa raiva está mais dentro dele do que já de cara expressar essa raiva e talvez começar a ter um incômodo maior quando ela fala porque ela ela sabe que quando ela falar a minha prima vai casar o mês que vem a coisa pode porque ela sabe de tudo que está acontecendo de uma certa forma todos sabem a sogra vem falando obviamente quem que anda com o cavalo desse jeito quem será que anda com o cavalo desse jeito ela tem essa ironia com ele de provocação e peitar ele até certo ponto também porque ela preserva a relação com a filha mas ela não é tonta o que a vizinha vem trazer de informação para a gente de que ela só roupas bonitas é um casamento riquíssimo enquanto ele é um pobre coitado fudido então talvez experimentar essa coisa dele ficar mais pianinho mesmo sabe assim mais leve mas dentro dele todo esse tormento ele não deixa aparecer ele dá ele tenta dar desculpa que ele foi fazer isso foi fazer aquilo demorou porque foi com aqueles caras né mas tudo isso faz parte também de uma estratégia me parece de deixar a coisa quieta não mexa comigo me deixa aqui então talvez possa ser interessante e a noiva também tudo que ela fala para ele ela sabe ela vai cutucar ela vai falar você está dizendo que estava aí mas falaram que você estava em outro lugar né então ela vai cutucar ela vai dar uma chibatada no cavalo e esse cavalo vai fazer alguma coisa ali na cocheira né então estão me fofocando todo mundo sabe todo mundo viu isso até falar assim você se fudeu ela vai casar com o cara você se fudeu então também está tudo ali já só que tudo mais mais velado especialmente como vocês vão fazer no lugar mais em câmeras e tudo tudo mais velado tudo mais discreto é tudo muito maior por dentro e menor por aqui não tem grito não tem isso não tem aquilo talvez nem quando a menina fala lá ah eu vim contar para vocês não quero saber sai daqui talvez nem isso seja uma coisa sai daqui né não sei mas pode ser só que ali talvez já esteja descontrolado mas onde é que está o descontrole dele para ele não quebrar tudo o que ele faz ele sai né vamos de novo então isso se for coerente para vocês aí tá gente só para a gente sim Júlia você lê a menina a hora que a tá tá e o menino já dormiu ontem não passou bem chorou de noite mas hoje está como madalha e você foi a casa desculpa posso já interromper uma coisa e esqueci de falar uma coisa experimentem também só para brincar com esse texto não isso só para o estudo dele encerrem as coisas na pontuação para o primeiro experimento só para isso ontem não passou bem bom chorou de noite é outra coisa porque aí você tem não o mesmo raciocínio talvez seja uma coisa completamente diferente mesmo nesse primeiro momento depois como você vai falar não tem problema mas para você focar nisso e a noiva também sabe hoje hoje está como uma dalha pum e você foi a casa sabe porque isso neste momento pode trazer coisas bem importantes para esse entendimento dessas intenções pode ir por favor e o menino já dormiu ontem não passou bem chorou de noite hoje está como uma dalha e você foi a casa do ferreiro venho de lá parece incrível faz mais de dois meses que fico pondo ferraduras novas no cavalo e elas vivem caindo pelo jeito desgraçado arranca nas pedras não será porque você abusa? não eu quase não saio com ele ontem as vizinhas me contaram que você esteve na divisa dos campos quem foi que disse? as mulheres que colhem alcaparras eu estranhei é claro era você? não o que é que eu ia fazer lá naquele deserto? foi o que eu disse mas o cavalo estava se desfazendo em suor você foi ver? não a minha mãe ela está com o menino? sim quero uma limonada com água bem fria você não veio comer fiquei com os medidores do trigo demorados como sempre e pagam um bom preço? é o justo eu estou precisando de um vestido e o menino de um gorro com laços vou lá ver o menino cuidado que ele está dormindo quem anda correndo desse jeito no cavalo está lá embaixo exausto de olhos esbugalhados como se tivesse chegado o fim do mundo eu desculpa é seu mesmo? ele esteve com os medidores do trigo pra mim que arrebente a limonada está fria? tá sabe que vão pedir a minha prima? quando? amanhã o casamento será daqui a um mês eu espero que venham convidar a gente eu não sei porque a mãe dele não estava lá muito satisfeita com o casamento e talvez tenha razão ela é danada eu não gosto que você pense mal de uma moça direita mas se ele desista porque sabe você esqueceu que ela foi noiva dele por três anos? mas eu larguei dela vai chorar agora deixa vamos ver o menino senhora o noivo chegou na loja e comprou tudo o que havia de melhor foi só? não com a mãe dele séria alta mas que luxo eles tem dinheiro e compraram umas meias rendadas ai que meias toda mulher sonha com meias assim olha só um mandorim aqui um barco aqui ai e uma e aqui uma rosa menina uma rosa com os botões e o cabo ah e toda de seda vão se juntar dois bons capitais eu vim contar o que eles estão comprando não interessa deixa fora daqui eu largo não é pra tanto com licença por que que precisa brigar com as pessoas? eu não pedi a tua opinião que bem o que que há com você? que ideia é essa que tá remoendo na cabeça? não me deixe assim sem saber de nada cega não eu quero que olhe pra mim e me diga o que é me deixe em paz onde vai homem? quer calar a boca? eita menino grosseirão grosseirão é isso ai legal vamos podemos depois a próxima a gente troca os atores pode ser claro e é legal quando a coisa da sogra quem que falou pra você talvez o Leonardo ainda deixar um pouco mais de uma espécie de cinismo não sei mas como você sabe que eu fui pra lá quem que falou? a fulana falou então desmascararam mas ele fica na dele ele fica não é que ele é não é um canalha comum eu digo é um homem perturbado é um homem cheio de paixões então eu vou ver o menino vou enforcar a sogra ali agora ela fala não cuidado porque o menino pode acordar né então eu vou ver o menino pode ser isso então vou lá matar ela ela fala não não pode ter essa intenção vai lá então vou ver o menino vou lá aí ela fala não então se for cuidado não vai acordar o menino aí a sogra já vem soltando a dela quem é o filho da puta que faz isso com os cavalos que deixa obviamente que sabe que ele chegou que viu que não sei o que então eu acho que a sogra tem uma coisa de peitar ele né que não é uma ironia talvez de ai tá vendo mas é uma pum desculpa então né faz o que quiser que se foda você porque ela tá defendendo a filha que tá ali tentando deixa eu dar um refresco pra ele ver se ele acalma né porque agora vem a bomba minha prima vai casar aí o inferno começa né enfim vamos lá seguir vamos o o Alex Leonardo Carla a sogra Júlia a esposa aí a menina pode ser o França e o menino já dormiu ontem não passou bem chorou de noite hoje está como madalha e você foi a casa do ferreiro venho de lá parece incrível faz mais de dois meses que fico pão serraduras novas do cavalo e elas vivem caindo pelo jeito o desgraçado arranca nas pedras não será porque você abusa não quase não saio com ele ontem as vizinhas me contaram que você esteve na divisa dos campos quem foi que disse as mulheres que colhem alcaparras eu estranhei é claro era você não o que é que eu ia fazer lá naquele deserto foi o que eu disse mas o cavalo estava fazendo em sua hora você foi ver? não minha mãe ela está com o menino? sim quer uma limonada? com água bem fria você não veio comer fiquei com os medidores do trigo demorados como sempre e pagam um bom preço? é o justo eu estou precisando de um vestido e um menino de um gorro com laços vou lá ver o menino cuidado que ele está dormindo mas quem é que anda correndo desse jeito com o cavalo? está lá embaixo exausto de olhos esbugalhados como se estivesse chegando do fim do mundo eu ah então desculpe é seu é seu mesmo ele esteve com os medidores do trigo para mim que se arrebente a limonada está fria? está sabe que vão pedir minha prima? quando? amanhã o casamento será daqui a um mês espero que venham convidar a gente não sei acho que a mãe dele não estava lá muito satisfeita com esse casamento e talvez tenha razão ela é danada não gosto que você pense mal de uma moça direita mas se ele disse é porque sabe você esqueceu que ela foi noiva dele por três anos mas larguei dela vai chorar agora deixa vamos ver o menino senhora o que é? o noivo chegou na loja e comprou tudo que havia de melhor foi só? não com a mãe dele séria alta mas que luxo eles tem dinheiro e compraram e compraram umas meias sem dadas ai que meias toda mulher sonha com meias assim olha só um mandorim aqui um barco aqui e aqui uma rosa menina uma rosa com botões e o cabo ai toda de seda vão se juntar bons capitais dois bons capitais eu vi contar o que eles estão comprando não interessa deixa fora daqui Leonardo não é pra tanto com licença porque precisa brigar assim com as pessoas não pedi sua opinião muito bem o que há com você? que ideia está remoendo nessa cabeça? não me deixa assim sem saber de nada chega não eu quero que olhe pra mim e me diga o que é me deixa em paz aonde vai homem? quer calar a boca? quieta um menino então uma coisa uma coisa que é legal pra quem pra quem está assistindo eu acho muito bacana porque o personagem ele tem as intenções o desejo as características mas sempre tem também o temperamento do ator e é engraçado como eu adoro ver essa coisa das trocas maravilhoso vão dando coisas diferentes vão dando versões diferentes da mesma coisa eu sempre gosto de ver isso pra se entender a riqueza do trabalho que a gente faz porque a gente muda a perspectiva a cena muda você muda os atores você muda a configuração então é muito bacana como cada ator é único no fazer fala Tchelo é não é muito legal isso que você está falando mesmo porque muda completamente é outra cena é completamente diferente e a cena existe dos dois jeitos aquela era a cena e esta também é a cena isso que é muito louco vocês vão fazer num lugar num cenário e tudo porque essa cena é interessante essa essa sequência de de ações que pode ser criada independente de onde vocês estejam os personagens os atores porque tudo é um pouco velado entre eles no começo não é um carinho apesar de ser marido mulher não chega com carinho não estão se olhando na cara cada um ele já vai com as desculpas ele já vai dando as informações para aquela porque ele no fundo no fundo ele também tenta preservar essa mulher eu acho sabe assim ele tenta ele tem uma coisa com o filho com a mulher e tudo é que ele não consegue se controlar é maior do que do que a capacidade que ele tem de controlar então quando tudo está normal ele vai o tempo todo a cavalo na divisa agora que que vem a bomba que ela vai casar ele não consegue controlar então assim essa conversa não tem nada a ver ela ter acontecido outras vezes mas é possível que ela tenha se repetido muitas vezes onde você estava ontem estava não sei aonde mas falaram que você estava não sei o que ele sempre está por lá ele sempre está e ela sabe e a sogra tem certeza e que bom que vai casar agora com uma pessoa rica e tem essa coisa eles vão ser ricos eles vão ser felizes porque a mulher fala eu estou precisando de roupa o menino também nós estamos fodidos nós não temos dinheiro não temos o que comer não temos o que vestir e você não se dá bem na vida porque você não consegue se dar bem na vida porque sua cabeça seu espírito está em outro lugar e isso tudo aparece então de criar essas ações em que eles não estejam que seja tudo quase como comum falar especialmente trazendo para o universo de hoje para o momento que a briga de fato vira briga de faca enquanto a ação está fazendo ela está cozinhando ela está fazendo não sei não sei o que ela está fazendo ela está fazendo contas enfim seja lá o que for as ações ajudam muito a gente criar esse universo que não é para aparecer ainda né é o que a gente vai fazer nós estamos fazendo uma coisa esquizofrênica né porque primeiro vai ser uma uma montagem eu 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 quero que se passe em Santos eu quero que todas essas propriedades essas terras sejam areia porque a gente a gente está levando eu a gente faz muito conversa muito sobre também os mitos urbanos santistas né e eu mesmo eu tive uma irmã a gente a gente foi conversar de um mito da minha infância também que era o Dudu Gonzaga que era puta que era um gay mas era uma coisa maravilhosa então a gente estava falando e Tielo eu eu falo isso várias vezes porque foi uma coisa que me tocou muito em 78 antes de sair de Santos uma garota ali no posto 2 uma mulher decidiu fazer topless ali e e ela foi linchada e ela foi linchada e e fizeram um buraco e enterraram ela só com só com assim um pescoço então enterraram ela até os peitos né e então é eu a gente vai essa essa transposição que a gente quer fazer ela não pode perder também no trágico né então é é ótimo que você o que você tá dizendo e eu achei uma coisa ótima que você só pra você também entender o tipo de transposição que a gente vai fazer é o cavalo né então a gente vocês faziam aqueles cavalos muito bem tudo então não vou repetir os cavalos e era uma coisa nós vamos a gente vai fazer mas isso é uma brincadeira mas a gente por exemplo vai fazer o Leonardo ele vai sempre estar perto do corpo dele um motor motor de moto alguma coisa que ele que arranque sabe então é como se fosse a gente pensou em moto mas pensou alguma coisa que é muito mais é o barulho é o ronco então e esse motor é praticamente uma parte do corpo dele eu achei bacana né você falar que ele é o próprio cavalo né porque também a gente está fazendo essa coisa do impulso né desse motor de arranque essa coisa que depois e até mais forte porque o motor tem muito mais cavalo não é um cavalo que a gente está fazendo não é um cavalo são muitos cavalos isso que você falou da mulher do Top Les desculpe te interromper mas tem uma coisa muito poderosa na casa de Bernarda Alba por exemplo quando elas não saem da casa mas elas têm uma manifestação fora da casa uma coisa e tem uma moça que é apedrejada e morta pela comunidade porque ela deu a luz a um filho sem marido né acho que é isso que acontece então é isso que você falou dessa mulher e como Lorca observava isso tudo né o tempo todo e hoje você tem a manifestação na Argentina em favor do aborto e você tem uma cena de 1930 em Bernarda Alba quer dizer não precisamos votar muito no tempo não estou falando disso mas que já tinha esse registro essa relação com essa sociedade machista e quem comemora isso de uma certa forma são as mulheres que estão na casa da Bernarda não são os homens né enfim muito muito bacana o Tchelo eu acho como a gente a gente calculou um tempo para ser potente né então eu acho que agora a gente podia abrir para algumas perguntas claro pode ser dos atores pode ser dos dos nossos convidados ok acho então quer me esperar é ó é ó então algumas perguntas e a gente encerra sem problemas querem fazer pela pelo bate-papo quem quiser ou quem quiser fazer uma pergunta manda o nome no bate-papo assim a gente organiza certinho por favor a Eliana já pode começar tá bom é a minha dúvida é o seguinte por exemplo um texto original né é até que ponto a gente pode modificar esse texto introduzir músicas que não eram da época o que isso não tem problema mudar alguma coisa como você falou bom maracatu bom samba é eu fico assim porque o texto é um texto original e até que ponto pode-se fazer isso no caso do do maracatu e do samba quer dizer você tem as letras de música ou que os poemas do texto mas eles não são música eu digo não tem uma música referência do texto você não tem a cifra você não tem você não sabe o que que é então você cria a música que quiser nesse sentido no caso o diretor o Hilo contextualizou assim como o Baskerville e vocês vão fazer ele contextualizou especialmente na trilha sonora com com as músicas de ritmos típicos brasileiros não eram só maracatu e samba tinha outras músicas lindas enfim mas a gente não sabe como é que a música do Lorca e eu acho que o texto do Lorca é tão universal é tão importante que ele vai dialogar diretamente com o que com a região que você for fazer ele é muito maior do que o próprio local onde ele foi escrito então o artista o diretor no caso especialmente o diretor quando ele propõe essas essas as linhas de direção e tudo com certeza é para provocar uma identificação ainda maior do que o texto pode proporcionar para quem está ouvindo no caso do vento forte a gente manteve o texto como era numa das traduções que eu acho que era a tradução do Hilo mesmo com um ou outro corte acréscimos de cenas do Hilo como eu falei no prólogo e tudo que eu acho que não é o caso de vocês acho que vocês vão reescrever coisas vão cortar coisas vão trazer para outra linguagem e tudo mais porque também é um texto que é importante dizer que é um texto que é de domínio público o Lork morreu em 36 então ele já tem 86 anos da morte do autor o que nos ajuda muito a beber no que há de melhor nele e dialogar com uma coisa mais contemporânea é e eu e a minha ideia até porque a gente vai mexer bastante no meio no texto mesmo a nossa ideia é subversão é subverter um clássico é subverter assim como o Lorca foi subversivo esse texto ele era subversivo na época dele a ideia é que a gente subverta para hoje para a gente entender que o mesmo povo que julga e encerra essa noiva é o mesmo que enterra essa garota na areia e é o mesmo que hoje faz esse terror virtual tem mais uma inscrição inscrita temos o Marcelo e depois o Ronaldo e depois eu acho que a gente já vai ter que encerrar tá por causa eu fui ver o horário agora a gente já tá meio vamos lá Marcelo Marcelo você tinha falado que você interpretou o Leonardo e também você interpretou o Noivo já são dois personagens bastante antagônicos nesse sentido muito diferente entre si queria saber como foi que se construiu personagens tão distintos e qual dos dois você mais curtiu fazer de um para outro teve 15 anos de diferença o Noivo eu fiz na escola de teatro e o Leonardo eu fiz no Vento Forte uma delícia porque quem que você gostou mais quem que você gostou mais aí onde eu vou eu vou confessar que eu gostei mais do Leonardo porque eu fiz num outro período da minha vida inclusive e tudo mais agora o que é interessante dos dois é que é importante acompanhar toda essa dramaturgia do Lorca que desemboca esses dois homens completamente diferentes num num ringue numa arena onde eles onde eles têm de lutar em que os dois independente de como eles sejam eles estão diante da lua e da morte e a gente não vê os dois quer dizer independente do comportamento que eles estão que eles têm na vida da força da paixão do Leonardo da irregularidade do Leonardo do que ele escapa da sociedade comum que é pai mãe noivo noiva e ele degladia com isso o tempo todo não é à toa que ele não tem um nome que nome você vai dar para o Leonardo dentro dessa estrutura social que nome você vai dar entendeu não dá para diminuir ele com nenhum nome que cabe nessa marca ou nesse cargo dele então o noivo cabe nessa outra estrutura que vai tentar enfrentar o Leonardo que também vai tentar enfrentar essa sociedade esse outro lado mas que só é possível ser testemunha dessa luta e dessa morte a lua e a própria morte não há outra possibilidade de ver esse embate não é no terceiro ato então é é isso não sei acho que nem respondi a pergunta mas foi isso porque são homens muito diferentes um está encaixado num lugar que ele tem que seguir e obedecer a mãe e que a mãe diz e a mãe tem toda a razão quando diz coisas para ele e tal 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 mas ele tem que ser um homem que não é aquele e esse aqui não tem controle ele não tem rédeas ele é um cavalo sem rédeas acho que sou eu o próximo não é Vinícius? isso o Marcelo a Lizete negreiros fazia mãe e a Lizete é maravilhosa então eu sei você fez o Leonardo Santista 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 aí eu queria aí eu queria te perguntar assim até ontem eu vi de novo no YouTube lá tem a montagem lá no YouTube e a Lizete linda então fala um pouco dessa mãe eu sei que você fez o Leonardo tudo mas essa mãe também tem uma coisa ali né é a mãe assim como Bernarda né essa figura que o Lorca sempre trabalha eu acho que é uma é um personagem não só porque é recorrente em algumas na dramaturgia do Lorca mas é porque eu acho que a gente consegue medir o tamanho do machismo ou da força do patriarcado quando a gente vê a reação nas mulheres quando a gente tenta descobrir quem são as mulheres a relação que elas tiveram com o patriarcado então você tem desde um dos mitos de criação a mulher que acaba com a vida do homem ela acaba com a vida do homem porque ela mordeu a maçã né então você já condiciona essa mulher a um a ser a que prejudica o homem e você faz a trajetória dela no patriarcado em situações por exemplo que ela não pode em nenhum momento ter prazer ela não é a mulher que goza que ama ela é a mulher que cuida do filho ela é a mulher que a cria dela só pode ser boa se ela não teve relação sexual porque aí nasce o salvador o salvador não nasceu de uma relação sexual o salvador nasceu de uma outra coisa que é divina então você restringe a mulher a um lugar em que ela não tem direito ao prazer e aí você vê a mãe desta peça por exemplo é uma mãe que tem de assumir a força do patriarcado que o patriarcado especialmente se você pensar que isso é numa Espanha sertão da Espanha se você pensar nessa coisa mais do campo da força física brutal em que a mulher tem que assumir isso e ela assume isso porque ela não tem o pai pra ajudar não tem o outro filho agora esse filho ela não pode perder então ela tem que assumir uma coisa que só ela com a força que ela tem como mulher ela é capaz de fazer nenhum outro homem vai fazer isso o que o homem vai fazer? ele vai pegar a daga e vai matar o outro ou vai morrer a mulher não esta mulher não esta mulher vai pegar beber o sangue do filho se for preciso vai beber o sangue do marido se for preciso mas ela não vai morrer porque ela é quem conduz a vida inclusive nessa história é ela que se preserva os dois vão morrer o marido morreu o filho morreu o homem está pra isso o homem está pra ir e morrer mas ela não ela tem que ficar e se o homem fizer o que ela disser e se o homem for feminino de uma certa forma ele se preserva se não ele vai morrer então essa mãe é de uma beleza poética uma força como são as mulheres em Bernarda como enfim todos os textos do Lorca que tem essas mulheres absolutamente maravilhosas como como a que não tem filho a Yerma como a Yerma a Yerma então são essas mulheres que que quando ela não tem filho ela é vista de um jeito ruim porque ela não procria e é interessante não sei se vocês sabem que a mulher ela tem ela tem o óvulo que a avó passa o óvulo pra mãe que passa o óvulo pra filha então quando a filha nasceu ela já estava enquanto enquanto o óvulo lá na sua ancestral anterior à mãe e talvez anterior à avó então essa sequência natural e muito mais potente e muito mais linda muito mais bonita tá na mulher não tá na gente tá na mulher muito bom muito bom muito bom então eu acho que a gente pode encerrar é devíamos fazer isso mais vezes é um é um ótimo final de sábado uma delícia que delícia é muito bom muito bom e então gente muito obrigado pela presença de vocês muito obrigado mesmo a gente vai deve promover outras ações é pra é pra ir mostrando o processo pra vocês e então Tchelo meu grande amigo muito obrigado obrigado meu amigo lindo ótimo muito bom sempre bom te ouvir é delícia então que prazer estar aqui com vocês muito obrigado vocês podiam incorporar na cena do cachorro chegando no Leonardo ali igual aquela que chegou o cachorro e o Leonardo falando sai daqui ao invés dele falar pra moça fala pro cachorro sai daqui é que legal nada mais contemporâneo do que estaremos incorporando tá bom obrigado tchau beijo nos falamos gente obrigado Marcelo obrigado gente pelos 25 anos tchau obrigada tchau 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 tchau